Para a infelicidade dos republicanos de plantão, a monarquia nunca caiu. Ela está apenas disfarçada de democracia. Este é a Visão Libertar, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia do Brasil foi derrubada por um golpe militar conduzido pelas elites agrárias da época. Isso foi motivado por uma série de fatores. Insatisfeitas com a política imperial, decidiram conduzir um golpe para formar sua própria república. Começou então a Era da República da Espada, conduzida principalmente por oligarcas, militares e elites sob a ideia de formar uma república com os ideais positivistas e fortemente inspirados pelo republicanismo americano. Não à toa, uma das propostas de nova bandeira para a República Brasileira era idêntica à dos Estados Unidos, sendo considerada a bandeira oficial do país durante seis dias. Porém, foi substituída pelo atual, pelo marachal Deodoro da Fonseca, amigo de Dom Pedro II e o primeiro presidente do Brasil, que inclusive liderou o golpe contra a monarquia. Mas esse vídeo serve para te mostrar que, embora digam que a monarquia levou um golpe, ela permanece sendo o poder predominante deste país. A Casa de Bragança não comanda mais, isso é fato. Contudo, o monarquismo absolutista permanece no poder até hoje. Para começar, comparemos algo tão criticado nos regimes monarquistas, os gastos. Todos nós já vimos imagens e ouvimos falar sobre as peças e os gastos luxuosos das realezas ao redor do mundo, indo desde a Europa até a África. Este último, inclusive, foi palco da coroação mais cara da Era Moderna, com Jean Bédel Bocassa, querendo imitar a antiga coroação de Napoleão. Inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre o tema, intitulado O Africano que se declarou Napoleão, o ditador da África Central. O link está aqui na descrição. Mas voltando ao tema, podemos começar comparando os gastos da monarquia britânica, no qual as despesas, inclusive, cresceram recentemente e alcançaram mais de 107 milhões de libras, ou 124 milhões de euros, que por sua vez dá aproximadamente 679 milhões de reais. Pode parecer muito, mas lembre que essas despesas são de abril de 2022 ao mesmo mês de 2023. Nesse período, está incluído os custos de grandes eventos como o jubileu de platina da Elizabeth II, seu próprio funeral e a coroação de seu filho, Carlos III, como rei da Inglaterra, o que obviamente aumentou muito os gastos com todas essas cerimônias. Para uma comparação mais justa, em 2021, o custo da família real britânica foi de 102 milhões de libras, ou 551 milhões de reais. É óbvio que esse gasto enorme é um absurdo, principalmente se pensarmos que isso tudo vem dos cofres públicos e é um investimento para o luxo de uma única família. Por incrível que pareça, a monarquia real britânica consegue se sustentar e até às vezes dar lucro ao país. Para você ter uma ideia, o casamento real do príncipe William, em 2011, teve uma estimativa de movimentar mais de 500 milhões de reais, tanto com direitos de imagem, quanto com venda de lembrancinhas, além, é claro, do turismo em alta, por conta do evento. O seu irmão, príncipe Harry, também fez um impacto semelhante em seu casamento em 2018, com a atriz norte-americana Meghan Markle. O casamento movimentou cerca de 164 milhões de reais, que, embora foi menor, é o equivalente a 40% do valor gasto do casamento do príncipe William em 2011. Isso sem nem contarmos com a posição e admiração social que membros da realeza possuem, como, por exemplo, o neto de Elizabeth e futuro ordeiro do trono, príncipe William. Por ser bastante popular, é estimado que suas vestimentas e gostos pessoais influenciem a população em geral, movimentando quase 500 milhões de dólares. E mais assustador ainda são os números de seu filho, príncipe George, o qual influencia muito a moda infantil em todo o Reino Unido, conseguindo dobrar os números de seu pai quando já tinha menos de 5 anos, alcançando até hoje 2,2 bilhões de libras em patrimônio líquido. Para se ter uma ideia, em um dos eventos no qual o jovem apareceu quando tinha 5 anos, usou uma roupa que, em menos de uma semana, se tornou a mais procurada da Grã-Bretanha. Outro caso foi em uma entrevista na qual ele afirmou gostar de comer lentilhas na escola. No dia seguinte, houve uma falta nos estoques das lojas de tantas pessoas que queriam comprar lentilhas no Reino Unido. E além de tudo isso, ele foi superado mais tarde por sua própria irmã mais nova, a princesa Charlotte. A menina de 8 anos também fica à frente do irmão caçula, Louis, de 3. De acordo com um estudo, a criança soma um patrimônio líquido de 3,6 bilhões de libras, o equivalente a 27 bilhões de reais. Mas isso tudo é apenas sobre a monarquia britânica, no qual a realeza serve muito mais como algo turístico e parte cultural do país. Afinal, o monarca não pode sequer entrar no parlamento do seu próprio país sem a permissão dos seus membros. Caso você queira saber mais sobre o impacto do estilo monárquico na Grã-Bretanha, recomendo que assista a outro vídeo desse canal, intitulado A Influência da Monarquia Britânica no Mercado e Sociedade. O link também está aqui na descrição. Agora, que tal começarmos a comparar com nossa república de banana que vivemos com esta família renomada? E nada mais justo do que começar citando o equivalente a um rei da república, o presidente. No ano passado, nosso tão amado Molusco e sua amante da cadeia, Janja, afirmaram que o Palácio da Alvorada foi depredado por Bolsonaro, com muitas partes estando desgastadas e quebradas, inclusive com falta de imóveis com acusações de roubo. Com isso, Janja escolheu um sofá reclinável para Alvorada, que custou a bagatela de R$ 65 mil, junto da colocação de um piso mais confortável e macio, por R$ 156 mil, que nem sequer foi para Alvorada, mas para uma casa de campo do casal. Uma piada de mau gosto completa. Temos que lembrar também que até a suposta desculpa de que os móveis originais haviam sido desaparecidos era mentira, pois foram encontrados exatamente no depósito onde a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou estarem. Também não podemos esquecer da cama modesta que custou apenas R$ 42 mil dos cofres públicos. Quem nunca comprou uma cama dessas, não é? Vale até citar a troca que o Lula queria fazer do avião presidencial, o qual foi comprado em seu primeiro mandato por mais de R$ 56 milhões na época, que seria substituído agora por um Airbus A319ACJ. A Força Aérea Brasileira entregou então um relatório ao Palácio do Planalto, no qual a opção mais barata poderia custar quase R$ 400 milhões, quase o equivalente ao gasto anual da família real britânica. E isso tudo que estamos falando é apenas dos gastos da presidência. Sabemos dos gastos exorbitantes que os deputados têm para os cofres públicos, cheios de auxílios e privilégios bem pagos pelo Estado. Ah, e detalhe, são eles que votam para aumentar seus próprios salários. O STF, que atualmente ocupa um poder absolutista interpretando a Constituição como bem entender, também não escapa disso. Em 2019, eles gastaram cerca de R$ 1,2 milhões em medalhões de lagostas e vinhos para jantares caros, com os números dos anos posteriores não sendo noticiados. Por que será mesmo, não é? Além de gastos exorbitantes, eles abusam do poder como bem entenderem, afinal, aqui no Brasil, ninguém conseguiu enfrentar com sucesso as autoridades supremas e quase divinas. Contudo, temos Elon Musk, que questionou a censura aplicada por morais em muitos brasileiros, com a mídia inteira trabalhando para passar um pano imediato para a situação, acusando o bilionário de ataque à soberania, tal como um ataque a um rei era considerado um ataque contra seu reino ou império. Esses democratas que regem nossa República de Banana têm o poder e gastos tão exorbitantes quanto os de uma monarquia absolutista, morando até em seus próprios palácios. É irônico até mesmo um dos herdeiros da família real brasileira, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, defender muito mais os ideais liberais e de um Estado menor do que a maioria dos que dizem defender a democracia e liberdade do povo. O Brasil e tantas outras repúblicas corruptas na América Latina e no resto do mundo mostram que o verdadeiro problema dos gastos enormes não é sobre se o país é uma monarquia ou uma república, mas de que isso é algo inerente do Estado. Entram e saem vários partidos e políticos do poder, mas todos sempre mantêm sua sede de controlar e sugar mais a sociedade, seja por puro egoísmo de querer coisas luxuosas à custa dos outros, seja por achar que sabe o que é melhor para a sociedade. Contudo, o resultado é inevitável e, portanto, já sabido. Podem existir alguns Estados menos autoritários do que outros, mas o absolutismo sempre permanecerá enquanto o aparato estatal existir na nossa sociedade. Por isso que nós libertários dizemos que não há como haver liberdade sem que haja o fim do Estado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Coreia com K. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de outros vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.